Então, gente, tudo bem? Aqui é o músico Adriano Fernandes, aqui de Belo Horizonte. Venho aqui deixar o meu grande abraço para o André e falar da importância do balaio para a gente nas redes sociais, que faz esse grande trabalho das músicas e dos músicos independentes aqui em Belo Horizonte. O André e o programa balaio foi muito importante para mim durante a pandemia, quando eu fiz o lançamento de uma música chamada O Samba da Pandemia, a composição minha, do Dinho Fernandes, e ele ajudou bastante na divulgação, a gente fez uma live, e em breve a gente vai estar novamente no balaio, a gente vai estar lançando agora canções novas pelas plataformas, e o balaio é isso, gente, quem não segue o balaio, entra lá, clica, é fácil, balaios. Grande André, um abraço para você e um abraço para todos os fãs e seguidores do balaio. Muito obrigado por vocês existirem. Abraço. Obrigado. Obrigado.